Porque mais um entregador teve a moto roubada por criminosos. Ontem, nós mostramos aqui outro profissional também. Olha, gente, esses profissionais estão sendo perseguidos por bandidos. Estão levando as motos desses entregadores, gente, praticamente todos os dias. Esse trabalhador ainda está pagando as prestações do veículo. Marcelo Moreno é quem traz as informações, essa matéria completa pra gente agora. As câmeras de vigilância têm registrado diversos casos de furtos de motos aqui em Fortaleza. E dessa vez, aqui no Bom Sucesso, não foi diferente. Exatamente nesse ponto, onde estamos, ao lado de uma loja de tintas, aconteceu mais um caso. Reparem nas imagens que uma dupla chega em uma motocicleta, o garupeiro desce e vai na direção da moto que estava estacionada. Com o uso de uma chave, provavelmente chave minxa, ele consegue destravar a ignição da motocicleta. Embarca no veículo e foge junto com o comparsa. Isso aconteceu na esquina da Avenida Augusto dos Anjos, uma das mais movimentadas aqui da região, em plena luz do dia. Onde o movimento é constante de carros e pessoas. Mas isso não foi o suficiente pra impedir, pra inibir a ação dos criminosos. A moto que foi levada, ela pertence ao entregador da loja de tintas, que imediatamente foi avisado da situação. Ele estava trabalhando quando outras pessoas que presenciaram a cena tentaram alertá-lo. Mas, infelizmente, os bandidos já tinham levado o veículo. Nathanael, essa tua moto, você já tinha lá há quanto tempo? Estava pagando? Estava há dois anos que eu estava com ela. Dia 20 agora, eu tinha chegado na metade das parcelas. Tinha pagado a 24ª e faltava mais 24. Como é que você soube do furto da tua moto? Os colegas da loja ao lado viram o acontecimento e vieram me falar que, no momento, eu estava no balcão. Não tinha como eu ver o ato. E com essa situação, você ficou no prejuízo. Como é que está sendo o teu deslocamento sem a moto? No momento, a loja está me proporcionando a moto da empresa. Aí, eu estou me deslocando com ela. E o prejuízo é enorme, porque cada parcela da moto, como foi financiada, é R$ 730 por mês. E agora, você não tem segurança em local nenhum? Ou seja, numa região que é movimentada, acontece esse tipo de coisa? Em menos de 10 segundos. Foi menos de 10 segundos, só chegaram. A segurança pública que está horrível. Mas, assim, você acredita que pode recuperar a moto? Você ainda tem esperança nisso? Não, tenho. Fé em Deus. Como aconteceu ontem, a gente está sempre na esperança aí. Fé em Deus. Com vários contatos também, que eu tenho, de policiais e amigos, a gente vai em busca. A moto que foi levada é esta que vocês acompanham na imagem. Modelo BROS 160. A placa também aparece descrita na imagem. Caso você tenha visto esse veículo em alguma região de Fortaleza, ou então municípios da região metropolitana, ligue imediatamente para a polícia, uma vez que essa motocicleta pode estar sendo usada em outras práticas criminosas pelos bandidos que a levaram. O cidadão, o trabalhador, ainda está pagando essa moto. A gente espera que apareça. Está aí a placa da moto aí na sua tela. SBP9J15. Informações, gente, sobre essa moto. Olha como é que eles levam rapidamente, né? Você vai ali, trava o guidão da moto, às vezes coloca a corrente, não adianta. Olha lá, muito rápido. Foi um segundo, você viu? Olha lá, gente. São segundos, ó. Ele bate ali essa ferramenta, ó. Destrava rapidamente o guidão da moto e vai com ela acelerando, ó. Levou. Foi embora. Que coisa, hein?